Deu tranquilo, mas essa rotina parece criptonita Tudo que eu queria desabafar não sai Quando sai percebo que não tem ninguém ao redor Eles... Vai morrer ou vai matar O seu sonho é possível, basta você acreditar Vai matar ou vai morrer E vem... E eu investi no meu sonho Vou fazer acontecer Eu sei que esse é meu plano A, o meu plano B O meu plano Z até o Z E eu vou seguir ou eu posso Até pegar uma chuva no caralho Mas pode ter certeza que eu vou estar aqui Fazendo o meu trabalho E nunca buscando o atalho Na caminhada dores que não se cura com salão Pá sorrisos que dinheiro no meu mundo Mundo compra Eu também não tô acostumada a rima na autotune Mas não, tá ligado que eu faço Meu verso do jeito que manda o meu coração E se ele mandar eu falar O que eu tiver que dizer eu tô pra falar Tô pra bater e pra aceitar Cada resposta que cê me ia dar Ah, devolou Também não tá acostumado Na verdade é igual a vida Eu não sei tudo, mas tô tentando Eu tô ensinando Eu tô brincando Na verdade, mano, primeiro verso já te matei Eu falei de sonho, mano, e na verdade eu sou MC E como pode ser que tá aqui O meu sonho era tá aqui Quando eu digo que sou que tá aqui Tô falando de cima do palco E pra eu poder ter autoajuda Hoje eu pedi ajuda do alto E pra não passar dando curva e nem selecionado Mas eu sabia que eu era um moleque capacitado E eu, em seis meses mudei minha vida Saí do estado Então, pode falar que hoje inteiro tá representado Na verdade, nas ruas eu já corri Mas que pulma na sua blusa Então, repare no cabelo molhado Porque nós pegamos uma chuva Alguém pega um cover E tão na carinhada Só que eu nunca peguei atalho Eu sempre segui na estrada Com acento, sou elevada Eu era um menino levado Só que eu sou geração elevada Levador, hoje eu tô levado E na verdade eu não sou leviano Na verdade não é Leviatã Porque meu mano hoje é avião Acabou o putão Quer ver minha dor Repare que o cabelo dele tá molhado Que ele fechou Pegou chuva, que dó Repare que minha blusa tá molhada É que eu fiz o corre E só que ressoou Faz a sua Não mata nada Encaixo no grave Cê vai perder Cê vai aprender Que quem fala também Tem que aguentar Quando eu vim responder Vai chupar Você fala do meu puma Vai ser ou você não tá moscando Eu só tô de puma Por dia Será que cê sabe Que tentou usar Tá ligado Sempre é escura Na água Não cê sabe Que eu mando legal Vou comprar Uma não por química Só arte social Chama Aquele naipe Aí família Por ordem de rima Certo Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do CROI Diferentemente Calderão Barulhos Barulhos Pra quem gostou das rimas Da Ravena Calderão Calderão Quando for assim Vem geral No terceiro round Pujou Terceiro round Aí que cês votaram Terceiro Calderão Terceiro Terceiro Todo mundo Terceiro É isso É isso Ravena começa Duas rimas Quatro Troi começa Troi começa Duas rimas Quatro vezes de cada Firmeza MC É isso É isso Me tijinho Fala aqui né Final do ano É bom na água Eu lanço Quarte fio a fio Não é frio Não é frio Não é frio Pode matar esse cara No beat Vem Eu achei que é ladril Foi mal É foi mal mesmo Batalha dos estudantes A mais brava da pista Foco na batalha E Foco na batalha Batalha dos estudantes Segue odiando nazista Foco na batalha E Foco na batalha Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver E o que vai escorrer Se mata e caralho Essa porra É o faldeirão E vem o Oh 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 E realmente na verdade É o rap É o funk E racista Apanha igual O Zinho Roda punk Yeah Andando de Kenner Pedindo o pênis Se lenta Quando eu contei na header Yeah Tá ligado que é serra bela Nós quer pra vidraça Enquanto eles bate por ela E nesse afinal Eu tô ligada Com o veneno Fazendo meus Freestyle E até pelo No serreiro Não quer pra vidraça Enquanto eles bate por ela A gente rima na praça Enquanto eles Quebem os favelas E é por isso Que eu ri na hipoglizada De todo o inteiro Que chamavam de quebrada Mas se mal na praça Enquanto eles Quebem os favelas Se eu não tivesse mal na praça Seria mais uma delas Tá ligado Presta atenção Pra mim eu acho Que isso aqui Foi minha salvação Ainda bem Que você não parou Você como mina Chegou e representou Te amando lá E eles te ajudou Pelas que vintaram para Só que não adiantou E se eu não parar Eu vou até o céu Sua mina representando Obrigada É só o meu papel E tá ligado Que eu gosto Nessa exceção É não bagulho É gratificante Mas é obrigação Na verdade é obrigação É obrigação Perguntar se eu te dei Parabéns Eu respondo não Eu sei Que é sua obrigação Fazer Mas não é obrigação Que eu não posso reconhecer Mulheres fodas O seu parabén Elas não se esperam Você não me deu Mas todas elas eram Então fica na sua Que o meu pistão é belo Eu tá ligado Que sem emprego Eu sou um artelo Independente do gênero Isso aqui é uma batalha A como essa aqui Atestado de próximo Até porque Mano Elas te deram Parabéns Uma pena Que eu cheguei E te dei Atestado de óbito Vai voltar o beat Mais maravilha Vem G Me deu atestado de óbito Mas pode falar Que muito antes de eu ter virado estatística Eu volto a cara da pai E eu respeito o que eu fiz Porque antes de ser mais um Eu já mudei Foi mais vida Pô, 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 caralho Famos de vibe Certo? Certo, louco Bravo demais Aê Prolente rima, certo? Muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Prol Diferentemente, Valderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Ravena É isso É isso É isso É um pouco de foda Que você tem em torno As outras duas E nunca É nóis Que você tem em torno Ou você tem em torno E a luiz É nóis E é o que você tem em torno Para vocês